Galera, rapaziada, eu comprei aqui esse bis aqui, o original, galera. E nesse momento, galera, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir isso aqui e me deu uma curiosidade aqui, uma vontade de eu conferir quantos bis vem aqui nessa caixetinha aqui, galera. Eu confesso pra vocês, eu nunca conferi isso aqui, eu como, mas abro e vai comendo mais essa curiosidade na questão de abrir e conferir quantos tem aqui dentro. Eu nunca fiz isso aqui, eu vou fazer pela primeira vez. Você que ficar comigo aqui até o final desse vídeo, você também vai ficar sabendo aí a quantidade de bis que vem aqui dentro. Beleza, galera? Então sejam bem-vindos a mais um vídeo pra você que não me conhece, eu sou o Carlos Lima, estou aqui pra começar mais um vídeo pro canal. Galera, quero pedir pra você que ainda não é inscrito nesse canal, rapaziada, dessa moral aí, porque eu subo vídeo novo toda semana aqui na plataforma do YouTube pra você não perder nenhum desses vídeos, galera. Faça aí a sua inscrição e também quero pedir que você metralhe esse vídeo com o teu like. E também se você gosta desse chocolate aqui, galera, eu quero que você deixe aí também o seu comentário, rapaziada. E vamos lá, sem enrolação, vamos pra conferência aqui, vamos abrir e ver quantos bis tem aqui dentro, galera. Vamos lá, deixa eu dar uma posicionada, botar meu tripé aqui, galera. Pronto, aqui ficou bom, galera. Ficou ótimo. Então, galera, aqui é o seguinte, vamos lá. Primeira coisa, a ficha técnica dele aqui, né? Esse aqui é o chocolate bis, o original aqui, tá? Esse aqui é o originalzão e nós vamos ver a quantidade que tem aqui dentro. Vamos lá, galera. Vamos abrir e vamos conferir aqui a quantidade que vem aqui dentro. Galera, minha cabeça tá pegando só... Pronto, vou levantar mais um pouquinho aqui, galera. Agora melhorou, tava pegando só... Só a minha cabeça aí. E aí, galera, vamos lá. Tô apanhando aqui pra abrir aqui, gente. Eu não quero rasgar tudo essa... Olha aqui, galera, ó. Olha só, gente, isso aqui, ó. É isso aqui que nós vamos conferir agora. Ver quantos tem aqui, ó. Quantas unidadesinhas dessas vem aqui nesse... Vamos lá, galera. Vamos conferir. O cheiro já... O cheiro é muito gostoso. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Galera, vem vinte... Vem vinte unidadezinhas aqui dentro. Agora eu vou colocar ele de volta aqui no lugar. Tá? Vem vinte unidadezinha. É muito pequenininho, mas é massa demais. É muito gostoso. Eu dou maior valor, galera, desse chocolatezinho. Vinte unidadezinha aí, galera, tá? Lembrando novamente aí. Vem vinte bizzinha aqui dentro. Agora eu vou tentar, galera. Por isso que eu não quis rasgar isso aqui. Pra mim... Vou ver se eu consigo colocar ele aqui de volta aqui. Será que eu vou dar conta? Que depois que você tira já... Fica meio complicado pra você fazer isso aqui. Mas deu certo, galera, ó. Deu certo. Encaixou bacaninha aqui, ó. Então agora nós vamos fazer isso aqui, né? Vamos... Comer um aqui, né? Dois aqui desse aqui. Só um não dá. Deixei ele fora. Como o tempo tá muito quente aqui, ele tá desmanchando, ó. Ele tem que ter que colocar dentro da geladeira, ó, galera. Mas é bom. Muito bom. Rostoso demais aqui, ó. Uma delícia isso aqui. Quanto custa um bi desse aqui? Galera. R$ 6,99. O black, tá? Na Magazine Luiza. R$ 6,99. E... O... Ao leite, ele custa R$ 8,79 também. Na Magazine Luiza, tá? Na Magalu. Esse aqui eu comprei, tá bem aqui, galera. R$ 10,00, ó. Interior sempre o negócio é mais... Mais caro. Mas... Se você... Comprar na Magalu aí, você vai encontrar... Vai... O preço é esse aí, tá? Uma cachetinha dessa aqui. E aí... É bom. Uma delícia isso aqui, gente. Caramba, eu já comi cinco. Tá bem, ele é pequenininho. Seis... 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 E quantos aqui, galerão? 4, 5, 6, 7 Fechar os 8 aqui E eu vou parar, galera 8 Então, galera Espero que vocês tenham gostado aqui Desse vídeo Dessa curiosidade minha aqui Quero saber quantos Bizim desse aqui Vinha na caixinha Então, um forte abraço Para todos que seguem o canal E a gente se vê aí No próximo vídeo aí, galera Tchau, galera